Toma a lata, camita, meu troco Só chego demais, o ar é pouco, cadê? Toma a lata, camita, meu troco Só chego demais, o ar é pouco, cadê? Os minutos no dedo, olhe pro relógio, tá na hora Bote a roupa, mas menina, chama a turma e vamos embora Bote os minutos no dedo, olhe pro relógio, tá na hora Bote a roupa, mas menina, chama a turma e vamos embora